Música Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde o Presidente da República, Jair Bolsonaro, se recupera da cirurgia da retirada de bolsa de gostomia E também de onde o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, acaba de conceder uma entrevista coletiva a respeito do estado de saúde do Presidente da República Otávio Rego Barros divulgou um novo boletim informando que o Presidente apresentou uma boa evolução clínica nas últimas 24 horas Continua estável, afebril e também sem dor Ele não tem nenhum tipo de disfunções orgânicas e houve melhora significativa nos exames laboratoriais O Presidente retirou o dreno que foi colocado no abdômen há quatro dias, porque um pouco de líquido havia se acumulado ali E o porta-voz da Presidência informou que esse dreno já pôde ser retirado, trazendo mais conforto para o Presidente da República Justamente porque praticamente não retirava mais nenhum líquido, ele já tinha sido totalmente treinado e a situação era bem melhor Devido à melhora desse quadro intestinal, com boa aceitação de alguns alimentos, o Presidente teve uma progressão na dieta líquida que ele havia recebendo O Presidente, além de tomar água, passou a ingerir também sopas, por exemplo, caldo de carne na noite de ontem, caldo de galinha no dia de hoje e gelatina Que apesar de ter ali aquela consistência mais pastosa, é considerada uma dieta líquida O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, chegou a brincar, disse que a sopa, o caldo de galinha que estava colocado ali, precisava ter coragem para enfrentar A sonda nasogástrica, que era um aparelho que era injetado pelo meio do nariz e chegava até o estômago do Presidente da República Para drenagem de líquidos e também para evitar náuseas, também pôde ser retirada Essa é mais uma boa notícia, esse é mais um bom sinal de recuperação do Presidente da República Ele reclamava muito, de acordo com o relato do porta-voz Antônio Otávio Rego Barros, desta sonda Porque incomodava, dificultava a respiração e justamente porque não havia nenhum tipo de problema Quando ele ingeria qualquer tipo de alimento, os médicos disseram assim Bom, já que ele está reagindo bem, vamos retirar a sonda, ver como ele reage E a reação até agora foi muito boa O Presidente continua recebendo antibióticos de amplo espectro e também nutrição parienteral As novas drogas que foram introduzidas nesta terapia parienteral, ou seja, via soro Elas foram muito bem recebidas pelo Presidente da República Inclusive, o avanço que ele teve hoje no quadro clínico se deve, de acordo com o porta-voz A essa nova droga que foi administrada a esse novo tratamento O Presidente teve de receber isso porque foi identificado por meio de exames de imagem Um quadro de pneumonia, mas ele permanece sem febre e por conta dessas novas drogas O quadro avançou bastante Agora, o fim da pneumonia só será decretada de acordo com os relatos médicos repassados aqui pelo porta-voz da presidência Quando fizerem novos exames laboratoriais e de imagens Os exames laboratoriais já estão bastante satisfatórios Mas será agendada ainda uma nova ida ao centro de laboratórios de imagem Para que o Presidente faça esse tipo de exame e seja totalmente descartada a existência de qualquer problema no pulmão Em especial, a pneumonia Estão sendo mantidas medidas também de prevenção de trombose venosa Sendo realizados exercícios respiratórios de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto De acordo com Otávio Regul Barros, o Presidente está muito feliz O porta-voz disse, inclusive, que foi o melhor dia desde que o Presidente foi internado e se submeteu a essa cirurgia Agora, o médico passou, nas palavras de Regul Barros, uma reprimenda ao Presidente da República Disse que, apesar desse quadro de melhora, ainda é preciso tomar um certo cuidado Manter, portanto, repouso para que essa progressão seja continuada e não seja interrompida O porta-voz da Presidência da República tratou também de outros assuntos referentes à administração federal Contou, por exemplo, que o Ministério da Cidadania e o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos Estão formando uma comitiva que já decolou de Brasília em direção ao Rio de Janeiro Eles querem averiguar quais são as condições em que os jogadores, principalmente adolescentes e menores de idade Estão sendo acomodados dentro dos clubes de futebol Querem saber se eles estão dentro da lei Se os abrigos que são destinados a eles têm boas condições Então, tudo isso será averiguado por essa comitiva E também foi aberta uma linha para denúncias dentro do serviço Disque 100 Disque 100, justamente para fazer denúncias caso haja qualquer tipo de problema nessas instalações O presidente também está recebendo, neste momento, a visita do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas Ele veio aqui até o hospital conversar com o presidente da República A respeito de uma nova lei para disciplinar a atividade de agentes aeroportuários Esta conversa está ocorrendo no centro de... Uma espécie de escritório, o gabinete para despachos Que foi montado aqui pela equipe da presidência da República Ao lado do quarto onde o presidente permanece internado O porta-voz da presidência da República informou ainda Que o vice-presidente Hamilton Mourão conversou com Jair Bolsonaro Pelo telefone Hamilton Mourão, que está participando de um encontro Para celebrar o comércio entre Brasil e China De acordo com Otávio Rego Barros, o presidente da República o felicitou Pela maneira pela qual tem conduzido as reuniões ministeriais no Palácio do Planalto E como o tem representado, inclusive, nesses eventos oficiais Por hora foi isso, uma pauta bastante extensa Mas vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Maurício Que tem mais informações a respeito da situação no centro de treinamento do clube de regatas Flamengo Maurício, boa tarde Olá Ricardo, boa tarde Realmente foi uma tragédia que aconteceu aqui no centro de treinamento do Flamengo O Ninho do Urubu, que fica na zona oeste da cidade Durante a madrugada, o incêndio atingiu contêineres que serviam de alojamento Para jogadores da divisão de base O fogo acabou provocando a morte de dez pessoas que estavam dormindo Outras três sobreviveram Os corpos das dez vítimas já foram retirados daqui do local E encaminhados para o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro Lá eles vão passar por uma perícia Depois serão liberados para que as famílias realizem os enterros As três pessoas que conseguiram escapar do incêndio Foram levadas primeiramente para o Hospital Lourenço Jorge Aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro Depois, duas dessas vítimas foram encaminhadas para um hospital particular O Hospital Vitória Segundo o último boletim médico, o estado de saúde desses dois jogadores Da divisão de base do Flamengo que foram encaminhados para o Hospital Vitória É estável Eles sofreram diversas queimaduras, mas não correm risco de morrer Já uma terceira vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Pedro II Onde existe um centro de referência para tratamento de queimados Já esse jogador que foi encaminhado para o Pedro II Esse sim está com um estado que é considerado grave, segundo os médicos A perícia já esteve hoje aqui pela manhã Da Polícia Civil, investigando toda a área do centro de treinamento do Flamengo Para tentar descobrir o que teria provocado este incêndio Segundo os jogadores que conseguiram escapar Provavelmente o fogo começou por causa de um curto-circuito Em um aparelho de ar-condicionado A Prefeitura do Rio divulgou que o Clube de Regatas Flamengo Não tinha um alvará para colocar esses alojamentos em funcionamento Eram alojamentos improvisados em containers Segundo a presidência do Flamengo, em poucas semanas os jogadores seriam transferidos Iriam deixar esses containers e iriam para um estabelecimento novo Uma unidade nova para eles ficarem alojados Quem também comentou a tragédia que aconteceu aqui no Rio de Janeiro Foi o vice-presidente da República, Hamilton Mourão O vice-presidente passa o dia de hoje no Rio de Janeiro Cumprindo uma série de atividades Nesse momento ele participa de uma palestra para jovens empreendedores Num hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro Primeiro, logo na parte da manhã, Hamilton Mourão publicou em sua rede social, no Twitter Uma lamentação, prestando solidariedade às famílias da vítima E falando força Flamengo É bom lembrar que o vice-presidente da República Já falou diversas vezes que torce para o Flamengo Ele não esconde essa paixão que ele tem para o Clube Rubro-Nego E aqui, durante a passagem pelo Rio de Janeiro O vice-presidente Hamilton Mourão conversou com a NBR E falou um pouquinho mais sobre essa tragédia Vamos conferir É extremamente triste com isso, né Não só como torcedor do Flamengo Mas principalmente como brasileiro, como cidadão Porque são vidas jovens que foram perdidas, né São aquelas fatalidades que infelizmente acontecem E agora é a hora de dar o suporte psicológico Às famílias que perderam seus entes queridos Muitas das famílias dos jogadores moram fora do Rio E esses parentes estão chegando aqui ao Rio de Janeiro E estão sendo acomodados em hotéis aqui da região Mas agora vamos saber como está a movimentação na capital federal Vamos direto à Brasília para conversar com o Daniele Popov Que tem a agenda de hoje aí na capital do país Boa tarde, Dani Olá Maurício, boa tarde para você, boa tarde a todos Eu estou aqui no Ministério da Saúde Onde foi assinada agora há pouco uma carta de compromisso Que traz aí medidas de prevenção à gravidez na adolescência Essa carta foi assinada por quatro ministérios Da saúde, da educação, da cidadania e da mulher, família e direitos humanos Houve então uma entrevista coletiva aqui no dia de hoje, sexta-feira Que é o último dia dessa semana de prevenção à gravidez na adolescência Instituída aí pela lei, uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro Bom, durante a entrevista coletiva a ministra da mulher, da Maris Alves Ela falou que esse esforço entre os quatro ministérios Eles vão trabalhar de forma transversal Ou seja, não vão ficar limitados apenas aos quatro ministérios que eu citei Isso vai ser trabalhado de forma conjunta, completa com todo o governo federal Então a ideia é que essas ações sejam uniformizadas A ministra destacou ainda o fato dessa semana de prevenção ser realizada próximo do carnaval Ou seja, um momento que já é, já concentra ações do governo para a prevenção de gravidez Não só na adolescência e também de prevenção à proliferação de doenças sexualmente transmissíveis Bom, o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele também falou aqui nessa entrevista coletiva Ele ressaltou alguns índices das consequências da gravidez na adolescência Como por exemplo a evasão escolar, mortalidade infantil, parto prematuro nessa faixa etária Mas ele também trouxe dados, por exemplo, ele disse que o ministério vinha observando uma queda tímida Na gravidez na adolescência das regiões sul, de adolescentes, né, nas regiões sul e sudeste O ministro explicou então que esse é um desafio não só de saúde, é um desafio regional e cultural O ministro da educação, Ricardo Vélez, ele afirmou que essa carta compromisso, ela é simbólica No sentido de mostrar o compromisso do governo com os cidadãos e os problemas que o cidadão enfrenta O ministro disse ainda que o MEC, ele vai verificar o que será necessário atualizar Levando em consideração aí as novas demandas da sociedade e também novos conhecimentos científicos Bom, e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações aqui na nossa programação na NBR Você continua com a gente na NBR e a TV do Governo Federal